Boa noite, meus amores, tudo bem? Ai, gente, hoje eu não sei se eu vou fazer live, porque eu fiz o procedimento labial ontem e minha boca tá um pouquinho inchada, tá vendo? Passei um batonzinho pra dar um realce, mas ainda tô com desconforto E não dá pra ficar falando muito, sabe? Porque ainda tá dolorido, tem gente que tá rindo Ó, vou falar só um negócio, eu sou palhaça por acaso? Será que eu virei palhaça nesse aplicativo? Foi caro, meu amor, não foi barato não, tá? Hum, eu queria fazer, eu fiz, eu tô super realizado Foi um sonho pra mim, tá? Tô me sentindo pato donut e não é da conta de ser ou ninguém, tá? Então é isso, provavelmente eu não vou fazer live hoje, porque tá bem dolorido ainda Eu vou chupar gelo, sorvete, pra ver se desincha Fiz com um profissional altamente capacitado, tá? Fiz com um urologista E, ó, tá meio inchadinho Mas eu tenho certeza que vai ficar bom E é recalque do povo, sabe? Eles não querem ver você bonita, eles querem ver você feia Na sarjeta Não vai ver, meu amor Comigo não, meu amor Deita na BR, tá? Tá com inveja? Deita na BR, condenada E é isso, gente Eu só vim dar recado porque tá todo mundo no meu chat Perguntando se eu vou fazer live hoje Eu só vou fazer se desinchar Mas hoje não dá não, gente, tá? Dá uns três dias aí pra mim voltar ativa Belíssima E ofuscante Porque bonita eu já sou Agora só realcei mesmo, tá? E as invejosas, minha filha Que vai comer milho lá no milharal dos infernos E é isso, gente Boa noite Boa noite